Vamos falar de uma pré-candidata à prefeita de São Paulo? Nossa, essa aí, cara. Ela só fica falando agora de depressão, burnout e... Ela tá burnoutada? Ela tá pra trans. Tá burnoutada. Vamos ver, então. Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Dava apenas três exemplos. A bomba de amamentação... Pera, eu juro que isso aí é velho. É, você não tinha visto? Você já tinha visto? Óbvio, a gente reagiu isso na época, viu? É, mas... Tá, eu vi isso aqui, eu ia trazer uma notícia dela. Porque já começou, né? Agora a gente vai ver muita notícia dela e do Boulos, principalmente na Folha de São Paulo. Os caras vão levantar os dois. Então, essa aí todo mundo já viu, né? Então eu vou tirar. E olha o que ela quer. Você acha que ela se importa com a Cracolândia? Ela é candidata, pede intervenção de governo Lula. Ela quer... Não é que ela quer uma resposta pra Cracolândia. Ela quer que o Lula intervie... Ela quer federalizar o problema pro Lula... E você sabe o que é isso, né? Ela tá acenando pro Lula. Olha como eu estou tentando buscar ter o apoio aqui, Lula. Sabe? E aí ela acena pros petistas ali na questão da Cracolândia. Ou seja, se tem alguém que quer politizar a Cracolândia, é ela. Porque qualquer ação que prefeitura e governo venham a tomar na questão da Cracolândia, ela vai se opor, como ela sempre se opõe. Só que se for o Lula, ele pode internar compulsoriamente todo mundo que ela vai... Olha, essa internação é caramelada. Ela é bonita, ela tem flor. Eu gosto de educação. Educação... Olha, você vai mudar as pessoas com educação. Eu bebi água ontem pra ficar hidratada. Cachorrinho, grilo, batata... Figura grotesca, perversa, figura má. Porque você tem que ter uma maldade guardada muito grande pra ficar fingindo o tempo todo. Uma pessoa que finge esse personagem ridículo é uma pessoa que... Ela sempre precisava de uma internação compulsória. A pessoa tem que ser... Você tem que ter um grau de autocontrole no personagem que denota outras coisas. Ela tá de burnout mesmo? Ela falou que tem uns burn-out aí. Pô, quer ser prefeita ainda? Pô, velho. Ela nem é uma deputada produtiva, né? Ela nem é... O Kim tava aí com depressão e tal. O que foi feito? Pô, academia, pá, produção, trabalho. A gente não pode ficar falando isso porque senão a gente vai... Os comunistas vão falar que a gente vai estar romantizando esse tipo de coisa. Romantizando o quê? A gente tá romantizando as pessoas que reagem e enfrentam os seus problemas, né? Você lembra que o Ian Neves ficou bravo com a gente por causa disso? É verdade, eu lembro disso. Mas assim, o Kim e o Ian Neves... O Kim tem... O Kim trabalha 10 mil vezes mais do que o Ian Neves. Aí o Kim resolveu arrumar tempo pra diminuir o seu tempo de lazer pra fazer muito exercício físico que ele tá fazendo todos os dias. Tá treinando. Ah, e não é apenas isso. Ele tira o fim de semana pra trabalhar também. Ele viaja com a gente pra trabalhar. E ele chega ao cúmulo, Junito. Ele foi pra Salvador e rodou o Salvador pra prender o modelo de gestão ali. Até porque a gestão de Salvador, na verdade precisa ser dita, é muito boa. É uma vergonha pra São Paulo que com um orçamento tão maior, com um PIB tão maior, a cidade toma um banho de administração de Salvador. Se tem a galera de Salvador aqui no chat, sabe do que eu tô falando, tá? Pô, todos os postes de luz são de LED em Salvador. No fim do dia você gera uma economia muito grande de luz. O LED gasta bem menos. Fica muito mais bonito. Todas as ruas muito mais limpas. Eu vi o sistema de trem urbano e metrô deles ligando o aeroporto e tal. Decentíssimo. Tudo limpo. Qual é, galera? São Paulo não podia ser igual ao Salvador. Não podia ser Nova Iorque. Podia chegar no nível de Salvador. A pessoa tá falando, Salvador, Márcio Sávio. Sim, Salvador morre gente pra caramba. As pessoas estão indo embora de Salvador. Agora, eu estive lá no Congresso do MBL e estou impressionado com a zeladoria. A zeladoria em Salvador é muito superior de São Paulo. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e ele vai poder fazer parte dessa luta.